E aí galerinha, beleza? Que que tá falando aqui? Duvido comissão europeia fazem uma coisa com modo camalhão A porra do meu kinemaster que é o editor Eu não consigo fazer por causa que multiplico a camada pra fazer E fala que precisa só dois, sendo que precisa dois e DPS consegue fazer Ah, vai se foder! Infelizmente não tenho ouvido igual ao teu console favorito Meu nome é Gabriel Cardoso Bom dia! Se chegou até aqui a 10 barra 10 vai assistir XB Casar com você então adeus